Olá pessoal, esse é mais um Caetá em Casa com Você, especial Oktoberfest. E hoje nós vamos preparar um sanduíche de schnitzel. Confere aí! E para a nossa receita nós vamos precisar então da bisteca suína sem osso, sal, ervas finas, páprica. Para empanar nós vamos usar ovo, leite, trigo e farinha de rosca. Para o sanduíche então o pão, tomate e rúcula. Primeiro passo da receita, nós vamos temperar a nossa bisteca com o sal, as ervas finas e a páprica. Vamos espalhar bem o tempero por toda a nossa bisteca e deixar ela descansando aí uns 10 minutinhos para ela pegar bem esse tempero. Agora a gente vai para o empanamento, vamos quebrar os ovos, bater com um pouco do nosso leite e colocar no prato o nosso trigo e a farinha de rosca. Agora pega a bisteca que já está temperada, vamos passar no trigo, no leite, nessa mistura que a gente tem de leite e ovo e na farinha de rosca. E vamos deixar ela aqui enquanto vamos lá colocar o nosso óleo para aquecer. Depois que o óleo já estiver quente, nós vamos fritar a nossa bisteca. Mais ou menos aí de 5 a 6 minutos vai estar pronto. E agora nós vamos colocar ele aqui para escorrer um pouco dessa gordura. Vamos então para a montagem do sanduíche de schnitzel. Eu vou cortar o nosso pão ao meio, estou usando aqui um pão francês, umas rodelas de tomate, vamos colocar o nosso schnitzel nele e rúcula. Fechou e está pronto o nosso sanduíche. Pessoal, ficou pronto o nosso sanduíche de schnitzel. Coloquei uma mostarda escura para acompanhar. Então faça essa receita em casa, comente com a gente. E esse foi mais um Cain Tá Em Casa com você. Até a próxima!